Eu estou jogando Geometry Dash, que legal! Enfim, fala pessoal que não me assiste, se você está me assistindo, por favor, não fique mal se estão brincando. Nesse vídeo eu vou estar baixo aqui desbloqueando o Dead Locket e jogando um pouco ele e para mim é uma fase que eu gosto de jogar Geometry Luminator. Então eu vou jogar essa fase aqui para vocês, para desbloquear a fase do Dead Locket. E aí 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 Infelizmente desbloqueei Dead Locket. Então vocês terem noção, é uma fase que bom, eu gosto muito. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau